A defesa civil decretou hoje estado de atenção em 11 municípios do interior por causa da seca dos rios. As cidades ficam nas calhas dos rios Juruá, Puruz e Madeira. As prefeituras devem intensificar os trabalhos de prevenção de doenças e assistência social nas áreas prejudicadas e cadastrar as famílias afetadas. O Amazonas está entre os quatro estados que mais geraram empregos nos últimos quatro meses. É o que aponta o Caged. Mesmo assim, o número de desempregados aqui ainda preocupa. No último ano tem sido comum encontrar pessoas em busca de emprego. Só que nos últimos quatro meses o cenário começou a mudar. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês passado foram oferecidas duas mil vagas de trabalho aqui no Amazonas em quatro setores. Indústria, agricultura, comércio e também a construção civil. Os números dividem opiniões porque, segundo os economistas, o desempenho econômico da região ainda não superou as expectativas. No início do segundo semestre, é normal que sejam oferecidos empregos em determinados setores em função principalmente do pagamento do décimo terceiro. E esse ano houve a questão do pagamento das contas inativas, que muita gente retirou as contas inativas para pagar dívidas, etc., mas também teve a questão do consumo. A estatística mostra ainda que o Amazonas ficou entre os quatro estados que mais geraram emprego. Em todo o Brasil foram 36 mil a mais que o mesmo período do ano passado. A gente espera que agora, com esses meses de final do ano, que as indústrias normalmente produzem mais, em função das festas natalinas, em função de que nós teremos Copa do Mundo ano que vem, a gente espera superar os dois estados que estão logo à nossa frente, que foram Mato Grosso e Goiás, que se explicam facilmente porque são estados eminentemente agrícolas. Apesar do número, mais de 324 mil pessoas ainda estão desempregadas aqui no Amazonas, segundo o IBGE. E os especialistas acreditam que a instabilidade política e econômica influencia diretamente nesse cenário. Você tem que analisar o que está acontecendo nas ruas. Você vê as pessoas sem conseguir pagar suas dívidas, sem conseguir entrar nas faculdades, sem conseguir comprar, adquirir seus bens. E, novamente, eu, como economista, vejo que o que está faltando para a nossa região é a adequação de uma política de produção, uma política econômica realista e uma política econômica que seja voltada para a nossa realidade. E uma feira de tatuagem colocou em destaque a arte pintada na pele. Mais de 80 tatuadores participaram da segunda edição do Tattoo Fest Manaus. Popularizar a arte da tatuagem promovendo um intercâmbio entre os profissionais da área foi o que aconteceu no fim de semana aqui na capital. Esta jornalista possui 17 tatuagens. Fascinada, ela mesma já aprendeu a se tatuar. Eu resolvi me tatuar por conta do meu namorado, que é tatuador. E, assim, é diferente, despertou algo em mim que futuramente talvez venha aí uma tatuadora, uma profissão diferente, né? A devida paixão por tatuagem, arte na pele, né? Pinturas que são levadas a sério e são eternizadas na pele. A maioria com um significado mais que importante. Mas o que conta também é a confiança no tatuador. Eu sempre quis fazer uma tatuagem, surgiu a oportunidade, então eu vim fazer aqui. Esse tatuador, há alguns anos, veio de São Paulo a convite de trabalho. Hoje ele mora aqui e acredita na expansão da arte. O mercado de Manaus é um mercado em expansão. Tatuadores bem interessados em evoluir, em se projetar para outros estados, nível Brasil, até alguns nível internacional. Eu vejo uma cena boa da tatuagem aqui em Manaus. A tatuagem já é uma arte antiga e até quem não gosta fica fascinado. Aqui nesta feira foram 80 tatuadores que mostraram trabalhos bem diferentes. Eu trabalho com isso, né? É uma coisa que vem desde criança. Comecei a me modificar entre 14 e 15 anos. Com 17 eu já trabalhava com isso e desde então não parei, né? É um sonho, né? Eu vivenci o meu sonho, né? E essa é a minha vida. E por aqui, elas também têm vez. As mulheres, traços finos e pontilhismo são uma das técnicas dessa tatuadora. Eu trabalho muito com o público feminino. Os meus desenhos são voltados para o traço fino, que a gente chama de fine line, né? Pontilhismo, tatuagens ornamentais, como mandalas, lotos, mais abrangendo o público feminino. A próxima edição está prevista para o ano que vem. Em instantes, TSE libera mais de um milhão de reais para o segundo turno das eleições suplementares. E campeões olímpicos de vôlei participam de manhã de autógrafos em shopping da capital. Só um instante.